Agora as correntes já estão engatadas, agora é só jogar para cima, tem que abrir ali noventa e cinco por cento, noventa e oito, vai jogar essas madres para cima desse vão, a maquininha aqui é uma T-Rex, é uma 40 barra 2, máquina boa, boa de condução, boa de operacional, máquina boa, soltar cabo, está ali um raio de nove metros, está um ângulo de sessenta e um, tá bom, abertura de lança ali, vamos abrir aí um noventa e sete, noventa e oito, setenta e seis por cento agora, capacidade de carga nesse momento para seis e trezentos, e vai, maquininha boa, fácil de operar, abriu cem por cento, vamos fechar um aí, abriu, 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 abriu Obrigado.